Por isso então me dá-me tua amor Por isso então me dá-me tua amor Por isso então me dá-me tua mão Por isso então me dá-me tua amor Por isso então me dá-me tua amor TIRIRIRILA-RA Oh, yeah, yeah, yeah Lá, lá, oh, lá, lá TIRIRIRILA-RA Oh, yeah, yeah, yeah Lá, lá, oh, lá, lá TIRIRIRILA-RA